Joga a buceta pro alto badia, tá do jeito que você pede Joga a buceta pro alto badia, tá do jeito que você pede Joga a buceta pro alto badia, tá do jeito que você pede Joga a buceta pro alto badia, tá do jeito que você pede Joga a buceta pro alto badia, tá do jeito que você pede Joga a buceta pro alto badia, tá do jeito que você pede Joga a buceta pro alto badia, tá do jeito que você pede